Cara, muito foda de dirigir assim Depois eu vou escrever um lance muito legal Até prometer o meu pai Mas cara, olha que foda, velho Do caralho, velho Do caralho, velho Assim, ó Eu conheço o pessoal lá de casa Já tá morrendo de frio Com a sessão da mãe, velho A mãe pegou gelo comigo Foda, até em Madrid Mas, ó, cara Muito foda Isso aqui é demais, velho Olha só, cara Do caralho Ah, eu comprei um Galaxy mesmo Foda-se Eu tava da TIT Bem legal Depois eu conto mais pra vocês